Opa! E aí, galerinha? Todo mundo tranquilo? Galerinha, então hoje vai ser um vídeo aí, eu vou tentar fazer esse vídeo, eu não sei se eu vou conseguir, porque nós estamos vazando agora, aproveitando aqui a parte da manhã e vamos ir para a fazenda, galera. Quem acompanha o canal já conhece essa fazenda aí, que nós fizemos um puxado no galpão, fizemos um galpão, depois um puxado, arrumamos as porteiras, mexemos no trator e fizemos uma bagunça lá o dia inteiro, arrumamos roçadeira, então foi uma bagunça lá o dia inteiro. E agora eles pediram de novo para a gente ir para lá, porque eles já compraram inversora, compraram a lixadeira, tem as ferramentas lá, só que é para mim lá, ajudar o gerente lá a colocar uma ferragem, eu não sei qual foi o projeto deles lá, eles já compraram a ferragem, já compraram tudo, nós vamos lá só para executar. Eles vão cobrir com aquela telha ecológica, a telha de plástico que saiu aí agora, muito top, e aí eles vão colocar ela, mas é para mim ir lá para soldar a ferragem. Então nós vamos para lá, vou ver se eu consigo gravar uns pedacinhos aí, eu não sei se eu vou conseguir, por conta da agilidade, mas se eu conseguir, vou estar mostrando para vocês aí o nosso dia lá, tá bom? Bora nessa, galera! Tchau, tchau, tchau! E aí, galerinha! Já estamos chegando aqui na fazenda, mas eu quero mostrar para vocês mesmo, é aquilo ali, dá uma olhada como é que está o piquezeiro aqui do Goiás, espera aí para vocês verem. E aí, galera! O bicho já está cheio de flores, olha aí, tanto de florzinha, e já tem uns piquezinhos, olha ali para vocês verem aqui, olha lá, já tem uns piquezinhos. Vai ser bom de piquezinhos esse ano, hein? Só o tesourinho do Goiás, olha o tanto de florzinha aí, só o show! O Goiás não gosta de piquezinhos, hein, galera? Piquezinho com franguinho caipira, rapaz! Então aqui nós já estamos chegando na fazenda aqui, né? Aqui já é passo da fazenda, nós já andamos aqui já quase um quilombo dentro da fazenda, então agora nós vamos chegar na sede lá, bora lá! É, galera, então aqui é onde a estrada termina, dá uma olhada aí, ó, serra em volta, tudo! Né? Olha lá, ó, não tem saída mais, vendo? Para trás ali só serra, serra e serra e serra. E aqui estamos chegando num lugar que eu vou falar a coisa para vocês, viu? Então, pensa num tesourinho do Goiás! Olha lá, o galpãozinho é lá, galera, ó! E aí, ó! A paradinha é aí! E é onde vai fazer o serviço, é aqui, ó! É esse galpãozinho aqui que fizemos, né? Muito tempo atrás, depois nós fizemos aquilo puxadinho, e agora é essa partinha aqui, ó! É só o dessas terças aí, para organizar, ó! Opa! O Zé Antônio já chega fazendo bagunça! Olha isso aí, ó! Tá bom? E aí, rapaz? Firme? Olha aí, galera! Aqui é o lugar onde a onça matou os carneiros, tudo, né, Zé Antônio? Acabou com tudo, Zé Antônio? É isso aí, galera! Então, é aqui que é a parada, Zé Antônio! Então, nós vamos soldar esses trens aqui, galera! Bora nessa aí! Aí, galera, ó! Então, soldei ali, né? Lá, ó! Na... Na vinha que sai ali! Soldei lá e agora nós vamos travar aquela lá no galpão ali! E aqui também ali no galpão! Já está soldado as duas ali! E a ideia deles é pegar aquela cantoneira ali, ó! E fazer um travamento! Aqui no meio, lá na beirada e aqui no canto de cá aqui também! Para colocar esses metalons! Porque a telha que vai ser usada é essa telha aqui, ó! Essa daqui, ó! Olha aí, ó! Vendo? Ela é uma telha de plástico! É essa aqui, ó! Então, vai colocar os metalonzinhos desse jeito aqui! Para estar parafusando ela aí! Uma telhinha leve, né? De plástico aí! Muito top mesmo! E... Bem resistente! Então, bora nessa lá! Vamos soldar lá! Olha aí, galerinha! Zé está cortando lá! Nós vamos soldar ela daqui! Até lá! Eu já soldei a travinha aqui, ó! Então, ligou aqui... No... Toca, meu filho! Aí! Senão a galera não enxerga! Então, está ligado aqui, ó! Ligamos aqui o galpão nessa parte aqui! Então, agora nós vamos ligar daqui... Lá! Uma base! Porque... Nós vamos colocar os metalons aqui, ó! Né? Aí! O que que acontece? Um inscrito aí perguntou! Que marca que é? Essa aqui, ó! Nunca tinha... Não conhecia! Nunca tinha soldado com ela! Boazinha a maquininha! Ela é... Cento e... Cento e sessenta! Toca, meu filho! Aí! Cento e sessenta amperes aí! Derrete-me assim! Topzera, topzera! Aí, galera! Então, vamos esperar ali, ó! Nossa ajudante ali, ó! Trazer a cantoneirona aí! Bora nessa! É, galerinha! A irmã Jubiana estava gritando ali, né, Zé? Zé Antônio falou assim... Rapaz, nós vamos ter que ver o que é que essa mulher está gritando! Chega essas horas assim, a mulher fica gritando lá! Dá uma assuntada, o trem estralando ali! Hã? Rapaz do céu! Uai, Zé, parece que eu pulmei muito, moço! Cê tá doido! Ah, não, mas você ganhou de mil, uai! Galera, dizendo que tem uma pimentinha ali, ó! Plantada ali no meio da cebola ali, mas... A bicha, eu fiquei... Depois que ele me falou o que acontece aqui, eu fiquei até com medo de pôr dela! Vamos embora nessa, galera, ó! Vamos chegar ao remo aqui! Carninha de porco, carninha de vaca, um feijãozinho, macarrão com queijo aqui! Só o tesourinho! Bora nessa! Aí, galera! Vamos pôr... Aumentar a bichinha aqui! Vem aqui, é pra cá, pra cá! Vamos parar no 14 aqui, pra vocês verem a bichinha derreter! Furou, Zé! Pra pôr no tudo não, hein! Pra pôr no tudo, a bicha corta mesmo! Vamos cortar ela um pouquinho aqui! Vamos botar um buraquinho, né? E... Vamos subir aqui agora! Vamos lá! Aê! Só o tesouro! Vamos lá pro lado de lá agora! Mais soldado ali! Ê, galera! Olha ali pra vocês verem! Sabe que é tranquilo? Olha lá! Meu Deus do céu! Esse é mansinho, hein! Ó! Puxar um grogro, né? Querendo um leitinho, olha lá! Mas é mansinho demais! Que nós resolvemos o problema, não importa como, galera! Usou uma carreta! Usou uns cavalinhos de madeira! Umas tábuas aqui! Tratorzinho onde ficou lá embaixo, lá! Olha o tudo que nós estamos aqui! Vou travar aqui agora, galera! Aqui no meio também, usando a cantoneira aqui, ó! Pra gente pegar e colocar uma por baixo aqui! Travando tudo! Galera, se vocês precisarem do andama assim, ó! Vocês, minha vida, viu? Nós estamos trabalhando, né? Zé Antônio, agora! De andama e removível! Aí, ó! Soldamos aqui, ó! Bora! Aí, ó! Ó! Pode ir! Ó! Pode ir mais um pouquinho, hein! Aí! Tá vendo? Tá vendo, galera? Só o tesourinho! Então, bora lá! Vamos mandar a solda aqui! É, galera! Ali pro rumo daquela casa ali, ó! Nós escutamos um barulho ali, rapaz! A mulher gritando lá de novo! Eu não sei o que tá acontecendo! Aí, o Zé Antônio já falou! Desce! Desce! Desce essas máquinas aí! Que a mulher gritou! Então, nós jogamos tudo no chão! Que nós vamos descer aqui! Pra nós ir ali dentro ali! Pra ver o que acontece! Pera aí! É, galerinha! Nós descobrimos o que eram os gritos aqui, né? Olha o que eram! Suquinho! O cafezinho! Rapaz! É só tesourinho do Goiás! Esse trem aqui com pouco é feito com ovo caipira, né? Ovo caipira amarelo! É! O bicho tá amarelinho! Pensa num biscoitinho gostoso, galera! Nós vamos dar um talento aqui! O Zé Antônio falou que enquanto não baixar essa panela aqui, nós não voltamos pro serviço, né? Então, vamos pôr na abaixo que o trem tá escurecendo e nós precisamos ir embora! Olha aí, galerinha! Então, agora vamos partir pra... Pra pintura da ferragem aqui! O Zé Antônio tá batendo do lado de lá ali, ó! E eu já fiz essa parte aqui! Aqui! Então, agora, vamos chegar o trator pra frente aqui pra mim subir e pintar aquela parte ali! Aí nós vamos chegando pra cá até... Sai lá! Bora nessa aí! Aí, galera! Zero bala! Tudo pintadinho, nós andamos profissional aí, ó! Só o tesourinho! Já vai ficar armado aí, né, Zé? Pra colocar a teia, né? O reboco aí você vai ter que arrumar outra armadinha, senão vai sujar tudo de massa, né? É outro esquema! Olha aí, galera, ó! Então, prontinho, nós já tomamos mais um cafezinho aqui da segunda rodada, né? A garrafinha tá ali... E agora é pegar descendo pra jussara! Olha aí, ó! Só o cafezinho, de boa! Jogamos a tinta aí, ficou muito top! Agora é parafusar as telinhas ali, nós já fizemos o teste ali... Aquele ali, ó! Ficou pra baixo um pouquinho, não, esse vai fazer a emenda das duas telhas! É uma telha aí, top, 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 né? De plástico, né? E... Bem resistente! E parece telha de barro, né? Só o tesourinho, a telhinha aí, ó! Telha... Como é que é o nome aí? Colonial, né? É isso aí, ó! Muito top! Olha aí pra vocês verem como que fica aí, show! Né? Essa daqui já tem muito tempo que fizemos aí... E ali, eles que vão parafusar ali... Vamos lá pegar a descena aí, galera! Aí, galera! Na volta aqui, eu encontrei aqui, né? Um negocinho aqui que eu quero mostrar pra vocês... Ali, ó! Nesse lugar aqui, ó! Tá vendo lá, ó? Ali, ó! Naquele ruminho lá, sim! Aquilo é uma torrinha quality, galera! É... É uma torrinha que nós fizemos... É a última torrinha que nós fizemos aí... Foi colocada ali... Nesse chapadão aqui dessa região... Pra trazer internet rural aqui... Pra nossos amigos aqui, vizinhos aqui... Dessa região bonita aqui, ó! Né? Opa! Olha que maravilha ali, galera! O sol indo embora na serra ali, ó! Só o tesourinho do Goiás, né? E aí, é isso aí, galera! O nosso amigo ali, o Júlio César, né? Da Speednet... É... Contratou nós pra fazer aquela torre ali... Ficou topzera! Eu olhando ali, alinhadinha... Só o tesourinho, né, galera? E eu fico muito honrado pelo carinho de vocês... Pedir desculpa... Por não poder detalhar tudo que nós fizemos ali... Porque era... É uma... Uma agilidade, né? Pra gente tá fazendo ali... Que era... Fazer esse galpão... No estalo... Num dia só, né? É... O galpão não! Aquele puxadinho ali... Então... Já ficou tudo arrumadinho, pintadinho... Só eles parafusaram a telha lá... Né? Mas... Numa outra oportunidade... A gente faz um telhado aí... Mais detalhado... Tá bom, galera? Forte abraço... Fica com Deus... Muito obrigado pelo carinho... Pelo apoio... De tá nos acompanhando... Nos curtindo nossos vídeos aí... Só Deus pra recompensar cada um de vocês... Galera... Tamo junto... Porque com nós é o seguinte... Na cidade ou aqui na roça... Nós resolve o problema... Não importa... É... Isso aí, galera... Não importa como... Fica com Deus... E até o próximo vídeo, galera!